Perdoe-me, Sr. Ministro, mas podem tirar o Madeirense da Madeira, mas não podem tirar a Madeira de um Madeirense. Porque na primeira ronda não me respondeu à questão, volto a perguntar-lhe e peço-lhe uma resposta concreta. Estão garantidos os 10% da dotação adicional do PRR para Portugal, repito, da verba complementar de 1,6 mil milhões de euros para as empresas das regiões autónomas, 5% para a Madeira e 5% para os Açores? Uma outra questão. A 25 de Outubro foi nomeado o Presidente da Comissão Técnica do Mar, Registro Internacional de Navigos, que como sabe se situa na região autónoma da Madeira. A expectativa era grande para a perseguição da grande ambição, ser o terceiro maior registro europeu. Já é o quarto. Não só em termos de número de navios e tonelagem, mas como em critérios de qualidade. Contudo, pela notícia que veio a público, soube-se que o Presidente que gere o mar à distância, isto é, por o nomeado não ter residência na Madeira, há um vazio legal nas responsabilidades para suportar os custos da estada e afins no local da prestação do trabalho, no Funchal. Por isso, pergunto-lhe, objetivamente, o que é que nos pode dizer sobre esta situação que é absurda. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí